Música A Universidade foi espaço do movimento chamado Ocupa UFSM na quinta-feira, 16 de junho. O Dia de Luta em Defesa da Educação e do Serviço Público foi marcado por diversas atividades no Campo Sede, durante a manhã e a tarde. O objetivo foi chamar a atenção da população para os impasses enfrentados pela educação pública. Alunos, servidores, técnico-administrativos e professores se reuniram na entrada da UFSM para distribuir panfletos e, em seguida, saíram encaminhada pelo campus até o prédio da reitoria, onde entregaram suas reivindicações ao reitor Paulo Burman. Mas, ao mesmo tempo, é anunciado os postos que a própria universidade sofreu e, ao mesmo tempo, a universidade estava com base com as unidades de dívida. Outras questões, pessoal, é um compromisso da reitoria, da não-contratação de professores e técnicos administrativos através de organizações sociais. Esse comprometimento, esse compromisso tem que ter participado em defesa da universidade pública. A organização das manifestações foi integrada pela SEDUFISME, Sessão Sindical dos Docentes da UFSM, e a SUFISME, Associação dos Servidores da Universidade, além de outras entidades sindicais, coletivos e ativistas de Santa Maria e do Estado. Professor... 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 Professor...